Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafa Nunes aqui pra mais um Nerd em Dica, mano. Eu sei que tem muita gente que não sabe qual cartão de memória comprar pro seu Nintendo Switch, mas calma. Calma que o Rafa tá aqui, inclusive o link pra compra tá na descrição, mas não compra ainda. Espera, vê o vídeo, vê o que eu vou falar, que eu vou mandar real pra vocês, porque eu comprei e... enfim, eu sei. Então, antes de mais nada, me segue no Instagram, gente, arroba Rafa Nunes, que se vê, segue nós lá, queremos bater 10k, qualquer coisa, dúvidas, entre em contato comigo lá, que a gente se conversa na malemolência. Gente, já deixa o likezão também pra fortalecer, pra ajudar mais pessoas, né, pra alcançar mais pessoas, que eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, mano, eu tive que correr atrás. Eu não sabia que tipo de cartão de memória comprar, tá ligado? Então, corri atrás, não achei muita informação e hoje eu tô aqui pra ajudar você. Lembrando que todos os cartões que eu vou mostrar, os links pra compra estão na descrição, beleza? Então, sem... Ah, cadê o link? Mano, tá na descrição, tá na descrição, beleza? Lembrando também que eu vou mostrar os cartões de memória que ninguém reclamou. São os que eu mais vendo, porque eu sou associado da Amazon, então vocês comprando, vocês me ajudam aí, que eu ganhei uma pequenininha porcentagem, eu acho que 3, 4%, Mas, enfim, só pra vocês saberem, tá? Então, dado esse recadinho, vou mostrar aqui, então, bora pro site da Amazon. Galerinha, então, o, assim, o campeão de venda disparado é o de 128GB. Esse aqui, ó, que vocês podem ver. Clientes Prime tem frete grátis e chega muito rápido, inclusive. E sim, é Bracileno. Tem mais de 32 mil vendas. Ah, Rafa, e aí? Mano, 32 mil vendas, gente. Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó, 4,8 de 5 estrelas. Ou seja, olha os comentários, mano. Então, vocês vão perceber. Obviamente, todo produto pode dar algum defeito, tá? Mas, porra, 32 mil vendas e 4,8 de 5 estrelas. Entendeu, né? Enfim, eu comprei, não foi desse aqui, mas foi desse vendedor. Não tem mais opção de 256GB, mas o meu é 256GB. Então, esse é o campeão de vendas, mas não compra ainda. Porque eu vou falar um porém, eu vou mostrar primeiro e falar um porém, beleza? Então, o meu segundo mais vendido, esse foi o que eu comprei. 256GB. Lembrando também, link vai estar na descrição. E esse é de 256GB. Tem outras opções aqui, ó, pra vocês comprarem. Porém, galera, eu sei. Ah, esse aqui é muito mais barato, 128GB. Mas, cara, investe um pouquinho mais, os jogos são muito pesados. E eu vou te dizer que deve ser um porra que tá guardando um microSD. Então, na moral, gasta um pouquinho mais, já pega um de 256GB. 256GB, faz igual eu fiz, mano. E não me arrependo, porque, olha... Eu vou dizer que eu baixei uns 4, 5 jogos mais pesadinhos, assim, pro Nintendo Switch. E, mano, a memória base, tá ligado? Vai lá. Tipo, sobra ainda um pouco, mas, mano, ocupa muito. Então, minha dica, pra vocês não precisarem. Porque quando eu vejo, vocês compram 128GB, instala dois, três jogos. Acabou a memória. Aí você tem que comprar outro de 128, entendeu, mano? Não tem muita diferença, ó. Pega o de 256 já. Evita problema, dor de cabeça. Enfim, esse aqui que eu tô mostrando de 256, então, meu segundo mais vendido, tá? Eu digo porque as pessoas cumpram, não que eu tô vendendo, tá? Só pra avisar, eu não vendo nada. Eu só indico e eu ganho uma comissão sobre essa indicação. Antes que alguém me fale que eu tô vendendo no cartão de memória. O terceiro da minha lista, então, é o de 400GB. Bom, eu não comprei na época porque eu não tenho dinheiro. Mas, se você tem dinheiro, quer investir, tem mais de quase um milhão de pessoas que compraram esse aqui, ó. 833.475 pessoas compraram. Jesus, mano, é muita gente, ó. 4,8 de 5 também. Esse aqui demora um pouquinho mais pra chegar porque não tem Amazon Prime. Mas, gente, tem noção que quase um milhão de pessoas compraram esse cara aqui. Tá em dúvida se vai comprar ou não. Lê a avaliação dos clientes. Pensa com calma. Mas, enfim, é uma boa opção pra você não se incomodar. Eu acho que nunca mais, né? Ah, nunca mais também não. Não vou me exagerar, né? Mas não se incomodar por um bom tempo. Então, esse é o meu terceiro mais vendido. E agora tem os clássicos, né? O que eu quero dizer com o clássico. Vocês vão entender. Então, o meu quarto mais vendido é esse aqui, mano. Esse aqui, SD Nintendo Switch. Tem quase, ó, 4,9 de 5. É um produto, obviamente, original importado. Assim, é vendido nel Brasil. Não é internacional. Quando é internacional, a entrega vai aparecer aqui do ladinho, ó. Só pra eu entender. Enfim, gente. Tem aqui, ó, 64 gigas. Mano, eu não recomendo. Eu já falei, né? Mas, que é do Zelda, né? Zeldin, ó. Eles são mais temáticos, tá, gente? Então, é se você é muito fã e quer uma coisa mais personalizada. Esse é pra você. Esse aqui é o de 128 gigas. Eu recomendo acima disso aqui, né? De 256. Então, esse aqui é internacional, ó. Só pra avisar. Mas, enfim. E vamos ter aqui o meu último mais vendido. Que é o de 256. Mas esse aqui é brasileiro, tá? Então, não vai demorar aquele tempo todo. Então, gente. Esse foi, então, os cartões de memória. Lembrando. Gente, eu sei. Ah, esse aqui é mais barato. É 128 gigas. Vai dar. Eu entendo, mano. Isso não tem dinheiro mesmo. Cara, pega os 128 gigas. Depois você dá um upgrade, beleza? Mas se tu pode. Se tu pode. Não pega esse, mano. Assim, ó. Eu tô falando do fundo do meu coração, mano. Porque você vai se arrepender. Gasta um pouquinho mais. E pega o de 256. Assim, ó. Tu não vai se incomodar por um bom tempo. Beleza? Eu instalei muito jogo. E ainda tem espaço. Porque eu peguei o de 256. Já vai fazer há um ano e pouco. Que eu tenho o meu Nintendo Switch. Então, do fundo do meu coração. É uma dica. Que eu tô dando agora. Assim, ó. Se tu vai instalar uns quatro jogos. Já era esse 128 giga. Então, gente. Espero que vocês tenham ajudado de alguma forma. Pera aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Mais uma vez eu peço. Me sigam no Instagram. Arruba Rafa Nunes, mano. E deixa o likezão aqui. Pra mais pessoas serem alcançadas com esse vídeo. Lembrando que é uma série que o Nerd indica, né. Que eu indico produtos. Eu falo. Eu dou a minha opinião. Geralmente os produtos que eu compro ou uso, né. Enfim. Se tu quer ver também. Eu acho que eu trouxe o unboxing do Nintendo Switch. Enfim. Tem um monte de conteúdo aí de Nintendo. Então, muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece. Deixa o likezão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu sempre também recomendo vocês a lerem. O link vai estar aqui dos produtos, né. Mas eu sempre recomendo vocês lerem as avaliações dos clientes, né. Como eu falei, são as melhores avaliações. Esses micro SD. Enfim. Cartãozinho de memória. Então, são os mais vendidos também. Que eu vendo. E nunca alguém voltou pra reclamar. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Me segue no Instagram. Valeu. Falou. E fui. E fui.